Fala galera, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje Vou fazer um box De umas isquinhas Isquinhas da Badline E algumas da Turbo Isca Então vou começar a mostrar aqui pra vocês Já abri a caixa que eu peguei uma pra usar Começar com essa daqui Que logo vai sair um vídeo dela no canal Que é a Jetfire Uma isquinha que eu gostei bastante Já hein Primeira pescaria que eu fiz com ela Já curti muito Deixa eu ver se eu acho a cor que eu usei Essa que foi a cor que eu usei A vermelha e Acho que vai ser no próximo vídeo no canal A vermelha e branca Vamos mostrar a rosa aqui Isquinha bem bonita Aquela delicadeza pra abrir Bom, aqui tem Um pouquinho de especificação Não, aqui não é Basicamente é um recado da Badline Algumas formas de manter A isca um pouco mais conservada As indicações, tudo Tá? Aqui tem a... Cadê? Aqui Aqui vai ter especificação Minha etiquetinha Deixa eu focar Tá meio apagado Mas o peso dela é 12.8 grama Tem 6.2 centímetros Um anzolzinho 2 barra 0 Por que que ela é pesada assim? Vocês podem ver pelo formato dela Que é um formato bem anatômico Tá vendo? Ela é uma isca preparada pra fazer arremesso Uma isca de arremesso basicamente Porém Não é só por isso que ela deixa de ser Muito boa na fisgada Gostei da fisgada dela demais Fisga muito essa isca Acho que das traíra que bateu Acho que eu só perdi umas duas fisgadas só Mas aí pode ter sido erro meu também O que que vocês querem? Pera aí Vamos ver visitas Né? Só as duas Olha aqui Posso gravar? Ó Voltando pro vídeo Tá? Então essa aqui é a Jetfire Isquinha sensacional Não é preciso deixar eu gravar, né? Isquinha muito boa, galera Essa aqui eu gostei, tá? Primeira isquinha Aí Vamos continuar na bad line primeiro Aí eu peguei essa daqui, ó Uma isquinha menorzinha Vocês tão vendo que eu gosto de vermelho e branco, né? Essa daqui é a Predador, tá? Uma isquinha bem menor Que eu trouxe basicamente pra pescar aqui no sítio Vai, vai 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 Pra pescar aqui no sítio Aqui tem uma estrada um pouquinho menor Então Dá pra pegar também Ó Uma isquinha de 8 gramas 4.5 centímetros Anzolzinho 1 barra 0 Vamos abrir ela aqui Galera Todas as iscas da bad line, tá? Eles indicam Indicam Você guardar ela com talco, tá? Pra preservar um pouco mais a borracha dela, tá? Então tá aí, ó Anzolzinho preto, ó Bonitinho Isquinha bem pequenininha, ó Olha que da hora Isso que eu já vou testar daqui a pouco, ali É Uma borracha da bad line dispensa comentário, né? Isca bem resistente Ontem eu peguei umas Umas 5 traíros Mordeu a isca 5, 6 Nenhum detalhe na isca, tá? Nenhum Então, ó Próxima vai ser Aqui, ó New Mini Hat Isso que o pessoal já conhece muito bem essa isca, né? New Mini Hat Vamos abrir ela aqui New Mini Hat O pessoal já conhece bem, já, ó Isquinha muito top É uma isquinha pequenininha também Essa aqui, ela tem 5 centímetros, tá, pessoal? 5 centímetros Isquinha pequenininha Show demais Mas aqui também eu vou trazer bastante vídeo no canal com ela Vamos ver se tem mais alguma Que eu deixei passar da bad line É, eu peguei mais uma predador dessa cor aqui, ó Preta e verde Preta e verde, ó As pintinhas verdes E... E da bad line é só Aí eu peguei mais 2, 3 iscas aqui, tá? São basicamente As mesmas Só que de tamanho diferente Tá Ó, essa aqui, ó A Snake Red Tá Snake Red Turbo Se eu não me engano Deixa eu ver se tá aqui Não, é só a Snake Red, tá? Isquinha Essa aqui, ó Isquinha de 8 gramas 2 barra 0 anzol, tá? Uma isquinha pequenininha, ó Já caiu uma Tá? Essa aqui é da Turbo Iscas Vamos abrir ela aqui rapidão Vou mostrar já Tá aí, ó Ó, a borracha dela é bem macia Até um pouquinho a coisa mais macia que a da Bad Line Mas muito macia, ó Isquinha pequenininha, bem juntinha, ó Uma isquinha bem fininha Tá vendo, ó? Deve ser boa pra caramba pra arremessar Não tem as cerdinhas, ó Ah, isso daqui eu já não curti tanto Isso podia ter colocado pelo menos um Ah Ou aqueles tubinhos termo retrátil, sabe? Pra esconder esse chumbo Por aí não vai atrapalhar em nada, não Acho que não, né? Enfim, ó Isquinha bem bonita Essa aqui é a Big Snake É um pouquinho maior que aquela, ó Big Snake Red? Ou só Big Snake? Big Snake Red É, a borracha dela é muito macia, galera Muito macia Sério, tô surpreso com a maciez dessa borracha, cara Você vê, olha Muito top É, mesmo problema da outra Problema não, né? Mesmo detalhe da outra Que é Com chumbinho exposto aqui Mais tranquilo Ih, aí caiu, ó Essa aqui é a mesma também Só que ela é pretinha Vamos abrir já, vai Eu queria isca mais escura Porque eu não tinha nenhuma isca preta Assim, mais escura Pra dias com muito sol Ou com água muito suja Pode ser que o preto Dê um contraste diferente Um contraste um pouquinho melhor na água Mas, ó Bem legal, ó Eu ainda não sei o trabalho delas, tá? A Jetfire, ela consegue trabalhar Na peitadinha Dando essa batidinha na água E dando uma zaradinha Bem Bem curtinha, sabe? Essa daqui eu ainda não testei Mas pelo formato dá pra zarar, eu acho Pitãozinho mais pra baixo Eu acho que dá pra zarar Isso aqui também Aí, meu amigo Ele pegou algumas isca também Então eu vou aproveitar Não vou abrir Mas vou mostrar pra vocês também Ó Vamos lá Vamos ver Ela já estava na Snake Head Já, né? Então aqui, ó Mas ele pegou duas Que é o Big Snake Duas Big Snake, ó A pretinha igual que eu mostrei E a vermelhinha igual Que eu peguei também Aí Ele pegou A Jetfirezinho aqui, ó Branquinha inteira Essas manchinhas vermelhas Essa isca eu gostei demais, cara Gostei bastante dessa isca A Jetfire Aí pegou também, ó Predadorzinha Preto e vermelho Mini hatchzinho Branco Com as faixinhas vermelhas E Esse é o Speed Speed Frog Speed Badge Speed Badge da Badge Line Uma skin que eu tinha também Gostava dela Ele pegou uma rosinha E Aqui a Putz, esqueci o nome Isso é isca É O Traizer já usava bastante Isso aqui Aquela Zara Não é Zara Pro Como é que chama isso? Meu Deus É Da Putz Ah, esqueci o material Desse aqui, cara É tipo uma isca soft Uma Zara soft, tá Isso aqui é bem macia Eu não vou ficar abrindo, né Mas Aí, ó Dá pra colocar um zolzinho Offset aqui E dá pra trabalhar As estruturas Uma Zara soft Certo, galera Foi basicamente isso Aí Se gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Deixa o like Logo vai ter bastante pescaria Com essas iscas aqui Então É isso aí Tamo junto Forte abraço E até a próxima Fui Tchau Tchau